O Kelson, momento de perigo, levantamento na área, bola passa, o Rodrigo Ramos não achou nada a cabeça Olha só de novo, o Rodrigo vai, não toca, o Thiago consegue vencer inclusive 13 minutos de bola rolando, primeiro tempo e demora Cruzamento na área direto, Jairo tá lá, primeira defesa Michel, bateu pra cima da marcação do Chico Bala, ganhou, escorregou o Chico Bala, Michel Vai no fundo, cruzamento perigoso, Renan Dutra Liga do Cordinho, cruzamento na área, bola cabeçada pelo Lenses, Rodrigo Ramos, o paredão De cabeça, sempre perigoso Depende do técnico, vai lá Marcos Paulo, bateu direto, a bola vai pro golaço Umidade pro camisa 10, e de canhota mandou no ângulo do Jairo O Renan Dutra voltou pro Renan, cruzamento, cabeçada do Dandô E domina bem o Marcos Paulo, bolão pra William Murim, tentando aproveitar a oportunidade Girou na frente da marcação, invadiu a área, perigoso, William Murim bateu cruzado A bola passa E vai lá pra cobrança de falta, o time do Cordinho, Rodrigo Ramos, manda pra escanteio Olha o perigo, que eu falava Pra Paulo Vitor, ajeitou bem pra Curuca Bolão do Curuca, William Murim bateu no canto A bola vai pra... Jogando, você vê, no momento agora, a finalização pra fora do William Será que abriu o placar no Samará? E vem com ela o Chaylisson Tentou a finalização, bateu no canto A bola O Anderson A bola voltou ainda pro Cordinho, vai chegando, Ulisses Caído, mesmo assim a bola sobrou Finalização do Chaylisson, fica a disputa O Motta não consegue tirar a finalização Agora, pra defesa Do jogo Kelson cruzou Cordinho chegando Bola perigosa Renan Dutra Ela sobe Rodrigo Ramos tá lá Dá um soco A bola fica próximo de entrar O Anderson salve O Rodrigo Ramos tenta afastar Atrapalhadas Foi falta nele Inclu... Segue Deixou pra Thiago Zagueiro Dá uma de ponta Cruzamento Finalização do Dandolo Pra fora E emendou de primeira Mas só que bateu de canela